E eu disse assim, pode ir em frente, falei pra ela. Ela disse assim, nós precisamos ter zelo pela casa do nosso pai, onde nos reunimos pra celebrar ao seu nome. Por isso eu quero que você me dê essa responsabilidade de levantar pessoas, mulheres e homens, pra gente chegar, pegar cada uma dessas cadeiras, lavar, passar um cobril, dar mariada nelas, não tem cobril não, mas limpar tudo, e olha, foi a época que a igreja ficou mais cheirosa, né? Ficou limpa, linda. Gente, quantas carnes podem ser levantadas na igreja pra isso? Só de ter zelo, de ter amor. É tão importante isso. Amém? Amém? Abra tua Bíblia no livro de Zacarias. Você sabe que, quando eu pedia pra Deus uma palavra pra hoje, Ele me fez abrir no livro de Zacarias, e o versículo que eu li, me deu a seguinte frase, Iremos contigo porque temos ouvido que Deus está convosco. Iremos contigo porque temos ouvido de que Deus é contigo, de que Deus tem feito coisas extraordinárias. todos nós sabemos que Eliseu criou a construção de um quarto numa casa porque aquele casal, principalmente a mulher, havia ouvido que ele era o homem de Deus. Mas não bastava ela ouvir que ele era o homem de Deus ou que Deus estava com ele. Ela precisava de enxergar algo diferente daquele homem. E na medida que ele passava pela cidade, ela tomou uma decisão. Chegou pro seu marido e falou, vamos construir um quarto com tudo que é necessário pra que um homem de Deus possa se alojar quando vier neste lugar. Temos ouvido que Deus é contigo. Por isso te seguiremos. Zacarias, capítulo 8, versículo 23, diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. A igreja do Senhor Jesus está passando por um momento um momento crucial. Um momento em que presta bem atenção nisso em que o joio será retirado do meio do trigo. Está passando por um momento de prova de fogo onde muitos desistirão, independente de ser joio. Não são joio, mas tem outras características. São covardes, são desestimulados, são preguiçosos, não querem compromisso, não querem se comprometer, não querem responder ao chamado de Deus. Está simplesmente acomodado. numa circunstância onde lhe é favorável. Por quê? Porque é bom você estar no meio, ou seja, estar num ambiente onde há paz, onde tem o amor de Deus, onde se pregam palavras de estímulo, onde se pregam palavras de bênçãos, onde o Senhor repusca o coração do homem para poder abençoá-lo. mas quando vem a contrapartida, o posicionamento, ele diz não. Dá um tempo, Deus, espera um pouco, ainda não estou preparado, ainda preciso me desfazer de alguns hábitos. A igreja entra por um processo agora de purificação. E eu falo para mim e para vocês. Um processo de purificação onde o Senhor saberá de fato com quem Ele poderá contar para viver no meio do princípio das dores. porque desde que o Senhor determinou o fim de uma era e o início de outro que é a era da graça, a porta não se manteve aberta. E todos nós pudemos entrar e sair, entrar e sair. Mas no tempo da prova é como se a porta vai ter um detector e onde esse detector vai estabelecer quem pode estar dentro e quem fica de fora. Não estou fechando porta para ninguém. Só estou dizendo que Deus está buscando de fato para este momento homens e mulheres com espírito trabalhador, homens e mulheres com espírito de determinação para fazer a última colheita. Eu conversava com alguns pastores na sexta-feira na última reunião que tivemos de pastores que roda no meu coração um sentimento de que esse tempo é tempo de jogarmos a rede e pegarmos e pegarmos os peixes colocarmos dentro deste depósito e cuidarmos para que eles não saiam daqui. Talvez não dê mais tempo de você ser trabalhado, treinado para ser um ministro, um pastor, um evangelista, um apóstolo. Talvez não haja nem tempo para isso só para ser salvo. E eu disse para os pastores é a geração do ladrão da cruz. Receber a Jesus como Senhor Salvador e subir para o céu. Sem tempo de ter obras, sem tempo sequer de exercitar mais a sua fé além daquela de abrir o coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós já estamos aqui e estamos sendo chamados hoje para uma grande colheita, uma colheita farta de almas. Porque a chuva ser hoje é que a chuva da grande colheita, a última colheita já está sendo derramada. Por isso precisamos ampliar este lugar, por isso vamos ter que fazer, sabe, levantar e encher de lugares aqui para poder abrigar o rebanho que o Senhor tem para trazer a este lugar. Amém! E você pergunta mais, pastor, por que eu preciso, por que precisa de mim? porque os frutos estão maduros e falta quem os colhe. Nós precisamos agora de trabalhadores da última hora para colher os frutos. Ele não está te mandando semear, Ele não está te mandando plantar, Ele não está te mandando dar a terra, Ele está dizendo para você, colhe os frutos porque estão maduros e traga-os para mim. O Senhor está nos dando um projeto e esse projeto adianto superficialmente para vocês é um projeto de um grande louvor Ministério Unidade em Cristo que vai se chamar ou voz profética ou voz que clama no deserto. este louvor Ele vai sair pelos quatro cantos do país e fora do país com uma voz profética somente comunicando o final dos tempos que é hora de se achegar ao Senhor. João Batista era a voz que clamava no deserto Ele havia recebido a revelação que o seu primo Jesus filho de Maria era o Salvador e ele partiu para o chamado que Deus lhe havia feito voz que clama no deserto dizia arrepende-vos arrepende-vos porque é chegado o reino é chegado o reino e este grupo este ministério de louvor Ele vai declarar arrepende-vos arrepende-vos porque é hora de se fechar a porta do reino é hora de se fechar a porta da arca quem entrar será salvo quem não entrar se perder chegou o tempo igreja de você se comprometer chegou o tempo se você está aqui ainda é porque há algo de Deus na sua vida para este lugar se você já desistiu não precisa voltar mas uma coisa é certa é hora de você se tornar um trabalhador da última hora é hora de você não só pegar no arado é hora de você pegar no pulsar é hora de você pegar na rede é hora de você pegar na tarrafa é hora de você pegar e com a palavra no coração sair em busca desses frutos e fazer com que eles estejam aqui dentro mas isso não se resume a fazer trazer e aí entra o que Jesus fala para Pedro Pedro se tu me amas apacenta Pedro se meus cordeiros se tu me amas Pedro cuida alimenta as minhas ovelhas irmãos o trabalhador o trabalhador da última hora ele é determinado ele é disciplinado ele agarra a missão que lhe é dada como os tiagros dessa igreja como os obreiros dessa igreja eles não abrem mão do trabalho eles não abrem mão das suas escalas porque eles são verdadeiros homens chamados por Deus se você abre mão querido é porque você não foi chamado então você está no lugar errado você está no lugar errado os pastores que foram chamados por Deus estão neste lugar os que estão na posição errada querida não estão neste lugar estão preenchendo o lugar de outros chegou o tempo queridos da verdade chegou o tempo de você dizer sim para Deus ou não chegou o tempo de você sair daquela coluna da incerteza porque Deus precisa contar com a tua com a tua força com a tua disposição o seu talento tem um lugar em Israel que a gente vai se chamar fonte de Gideon nunca é extraordinário com águas extraordinárias águas quentes quando você vai ali no inverno é maravilhoso você mergulhar naquele lugar ficar nadando ali mas aquele lugar já foi palco de uma ação extraordinária de Deus aquele lugar já demonstrou já foi usado por Deus para demonstrar sabe como e com quem ele pode contar irmãos tempo de juízo tempo de prova de fogo não é necessariamente um tempo onde você vai ser eliminado por Deus porque Deus conhece o teu coração mas é um tempo de você ser treinado naquele momento Gideon tinha quase 30 mil homens para ir para a guerra e quando ele foi à presença do Senhor o Senhor disse calma Gideon você sabe você conhece o estado do teu corpo de soldados você conhece o estado e talvez o Senhor esteja fazendo essa pergunta para mim hoje você conhece o estado do coração das suas ovelhas do seu rebanho se eu não conheço na totalidade eu preciso conhecer mas eu quero te adiantar uma coisa soldado e guerreira do Senhor tem impedimentos na sua vida você ainda os carrega porque você não quis se libertar deles você ainda não aceitou a voz profética de Deus você ainda não aprendeu a profetizar você ainda não aprendeu a viver pela fé você ainda não entendeu que no mundo terá sim aflições mas está te faltando bom ânimo está te faltando a alegria do Espírito que independe de circunstância muitas vezes para o Senhor mudar a sua história ele precisa de atitudes ele precisa que você comece a dar passos de fé caso contrário você vai continuar e Jesus vai voltar e você vai continuar com os mesmos problemas para Gideão foi um choque quando eu falo Gideão eu posso falar Jonas se amanhã nós tivermos que trabalhar com esse com esse único lugar aqui da igreja eu vou continuar trabalhando e desde que isso aqui seja pessoas especializadas pessoas fortes nós começamos esse trabalho com 20 jovens drogados estelionatários dependentes químicos e todos eles sem exceção com idade emocional não compatível com a idade cronológica o que tinha mais idade na época era 28 anos e funcionava como 15 e foi com esses que o Senhor nos fez chegar aqui Gideão Gideão ouviu a voz de Deus e falou Senhor eu tenho 30 mil o Senhor acha que é suficiente poderia ser suficiente irmão se eles estivessem alinhados poderia ser suficiente se eles houvessem passado passado por um treinamento mas naquele momento não havia espaço para isso Gideão precisava contar com aqueles que de fato estavam capacitados para a guerra nas seleções feitas por Deus sobraram 300 aquele era o momento de Gideão dar o maior passo de fé da sua vida olhar para o natural ou olhar para o espiritual faz comigo olhar para o natural olha para o chão você está fazendo? faz porque é profético ou olhar para o espiritual o pastonelio foi designado comandante da maior escola de soldados deste país da polícia militar quatro mil alunos tinham ali mais ou menos porém entre 3 mil e 4 mil estava com um grande exército nas suas mãos mas sabia no meio daqueles alunos tinha uma grande quantidade deles que já vieram lá de fora com pensamentos prontos para ocupar a vida de policial e eu não preciso entrar em detalhes para vocês muitas pessoas no nosso país elas se tornam alguma coisa já pensando no que ela vai poder retirar no que ela vai desfrutar um número muito pequeno talvez você não tivesse 300 como o Gideão chegou a ter diante dos 30 que estavam com sinceridade no coração com um propósito sabe alinhado com o plano de Deus e como pastor como pastor e como coronel como comandante poderia tratar esses homens quais foram as técnicas utilizadas por ele a palavra porque ele é um homem sabe porque ele conhece os planos do espiritual eu tenho certeza que enquanto eles deveriam ele semeou no coração daqueles homens e até hoje eles nas ruas pensam dez vezes antes de cometer um ato ilícito porque um dia alguém lhes pregou a verdade eu volto para aqui sai do cefato e vem para aqui unidade em Cristo soldados você tem ouvido a verdade você tem sido bombardeado com a verdade a sua insistência em viver o velho homem a velha mulher vai te levar a morte e eu não falo de morte física eu falo de morte espiritual porque está chegando o tempo em que virá a ordem dos céus não é do século 21 chegou a hora fecha a porta entre na arca e fecha a sua porta e depois que ele fecha ninguém mais entra precisamos anunciar porque eu particularmente quero estar nesta condição quero fazer parte daqueles em que muitos verão e falarão irei contigo Jonas porque tenho ouvido que Deus está contigo seu filho pode dizer isso para você papai irei contigo mamãe irei contigo porque eu vi a mudança que houve dentro da nossa estrutura familiar irei contigo papai mamãe porque eu nunca te vi tão amoroso com a minha mãe eu nunca te vi tão respeitoso eu nunca te vi honrar tanto a minha mãe como você tem honrado seus amigos no trabalho irão contigo porque estão vendo que antes aquele homem prostituto adúltero hoje se remete arremetido a uma vida de santidade e mesmo no meio dos amigos antigos a sua conversa mudou e os amigos que gostavam de estar junto para falar coisas vãs agora estão juntos porque querem ouvir a verdade aleluia isso vai refletir na sua casa seus filhos virão para Deus voltarão para o seio do seu coração voltarão a honrar pai e mãe porque o pai e a mãe são honrados a palavra de Deus hoje é de uma dificuldade tremenda para os nossos jovens porque a palavra manda os filhos honrar pai e mãe mas como honrar pai e mãe desonrado se o pai não honra a mãe se a mãe não honra o pai se não há respeito conversávamos há pouco e falávamos a respeito do tempo do fim e eu quero repetir para você o que eu falei ali no gabinete é fantástico o que eu vou falar é muito legal quem gosta do fim dos tempos aqui quem quer ver a terra pegar fogo eu quero então o senhor Deus ele deu um prazo ele deu um contrato para a ação de satanás na terra de seis dias ou seis mil anos a própria bíblia nos remete a isso um dia para Deus como mil anos para nós então seis mil anos na esfera espiritual todos nós enxergamos a mensagem profética os seus cumprimentos não só tipo assim eu acho que isso cumpriu não cumpriu cumpriu a última profecia a ser cumprida era o íd de levar o evangelho a toda criatura fala comigo toda e o toda quando Jesus disse a toda é a toda né toda criatura e na janela 1040 sabe o evangelho não entrava de jeito nenhum porque os governos ditadores comunistas etc não permitiam aí de repente você chega em Israel todos os países asiáticos com caravana de crentes olhinho puxadinho aleluia glória aleluia entendeu pulando avivados dentro de Israel é uma coisa linda de ver cumprimento profético é o único lugar onde ainda não entrava o evangelho então o evangelho foi né a internet é uma porcaria se você não sabe usar mas se você souber se usar em benefício pra Deus pro reino a internet é maravilhosa porque ela entra até as cortinas de ferro ela entra é uma coisa fantástica então no espiritual vamos lá Israel saiu de todas as nações voltou pra sua terra foi foi oficializada como nação e o Brasil ainda teve seu dedinho lá através de Osvaldo Aranha com seu voto Minerva né Mateus 24 diz que desta geração não passaria sem que todas todas as coisas se cumprissem em 67 Israel toma de volta Jerusalém porque ele não tinha recuperado Jerusalém no tratado com a ONU teve uma guerra que os árabes provocaram mas Israel saiu vencedor pegou de volta e uma geração queridos vai de 80 80 no máximo 100 anos então você pega de lá pra cá você fala de fato Jesus disse que não passaria sem que tudo se cumprisse pelo lado espiritual o anticristo se manifesta agora o governo mundial e a gente fala meu Deus está se cumprindo apocalipse tu pega apocalipse apocalipse tu pega Daniel você começa a ver você começa a ver o que era impossível quando eu pregava a volta de Cristo no ano 55 quando eu nasci já pregava desde o dia que meu pai e minha mãe me levantaram assim ó e me consagraram o Senhor eu comecei a pregar volta de Cristo porque eu queria muito a volta de Cristo eu quero muito né mas faltava tudo isso que a gente tem hoje aí de repente você vê o chipzinho sendo preparado e todo mundo já sabe que ele é do tamanhinho do grão de arroz que ele vai ser colocado na sua mão direita ou aqui na sua testa dois mil anos atrás João viu isso na ilha de Pátios quando o céu foi descortinado pra ele então queridos no espiritual sabe a humanidade está chegando ao fim mas vamos agora ver no natural seria Deus então capaz de fazer algo por um lado e por outro não quando Deus determinou seis mil anos ele quer o alfa e o ômega ele quer o princípio e o fim e que faz todas as coisas do fim pro começo ele viu que o homem não suportaria passar de seis mil anos nós estamos com as pragas descontroladamente nós estamos com o nosso corpo biológico deteriorando essa é a geração dos problemas de coluna ou seja ossos que é consequência da nossa alimentação errada dos pesticidas dos agrotóxicos das modificações genéticas dos alimentos e não temos como voltar atrás a humanidade está perdida chegou o fim dela gente chegou o fim se não é pelo lado espiritual pelo lado natural mas as duas chegaram e aí queridos esse é o tempo da colheita é tempo de salvar o ladrão da cruz é tempo de você trazer esse povo pra dentro da casa de Deus é tempo de nós nós líderes porque todos vocês que estão aqui foram chamados pra liderar vocês terão um trabalho imenso vocês terão que cuidar dessas vidas aqui dentro não é só jogar aqui dentro do aprisco é abraçar é tirar o carrapicho enquanto Jesus não vem porque que tu vai olhar pra ovelha sofrendo porque que você vai ver a ovelha sofrer e deixar ela sofrer vai limpar vai tirar o carrapicho vai dar palavra vai dar leite leite fala leitinho fala leitinho depois mingau depois feijão e arroz depois palmada né porque a ovelha tem que ter palmada chegou o tempo fala comigo chegou o tempo sabe por que que chegou o tempo? porque você está aprendendo a ver o sobrenatural por que? porque há provisão na tua casa você pode dizer amém? amém meu Deus eu espero que você esteja falando isso mas não só pela fé espero que você esteja vivendo isso sabe por que? porque se muitos estão vendo você como homem como a mulher de Deus e querem ir contigo porque ao perguntar a alguém alguém disse ele está assim porque ele tem Deus porque Deus vai com ele ele anda em segurança porque Deus vai à frente dele não lhe falta provisão porque Deus está com ele então eu digo pra você querem te seguir porque há provisão na tua casa porque há sementeira de paz na nossa na vossa vida por isso querem te seguir oh Jesus porque um dia fora maldição porque um dia tua vida foi maldição mas hoje você é uma bênção aleluia não ouvi você falar aleluia oh glória porque antes suas palavras não traziam segurança por que? porque não eram verdadeiras as palavras quando não são verdadeiras não traz segurança pra ninguém ainda que esse alguém não saiba que é mentira o que você fala mas hoje quando você fala todos recebem porque sabem que elas vêm de uma fonte verdadeira por isso te seguem por isso querem te seguir por que? por isso querem parte do que está em você porque antes seu coração emitia sentimentos ruins e hoje o seu coração é uma fonte de vida o seu coração é uma fonte de alegrias que vem do tesouro de Deus sabe irmãos um dia como já falei muitas vezes pra vocês depois de um deserto de 15 anos apanhando sofrendo tomando decisões erradas eu volto a sentir aquela necessidade absurda de Deus e como eu o conhecia e a sua palavra a semente no meu coração sempre gritava eu sabia que Deus provavelmente eu encontraria nas igrejas entrei numa e saí do mesmo jeito entrei no outro e saí do mesmo jeito procurava pessoas líderes grandes líderes intelectualizados voltava pior ainda e um dia eu encontrei tudo isso que eu te falei aqui agora no rosto e na voz de uma pessoa simples modesta humilde sem rendas sem balaços mas havia uma riqueza no olhar dela havia uma prosperidade naquela vida naquela alma que eu não havia encontrado nos grandes líderes nas grandes igrejas e ali eu me aconcheguei eu falei aqui tem Deus quando eu falo pra você querido de prosperidade não estou falando necessariamente de abundância de riqueza material estou falando de uma riqueza do céu que inunde a tua alma e faz com que pessoas na rua percebam que há algo diferente em você amém amém Deus não tem nada contra ser bem sucedido Deus ama quando o filho dele é bem sucedido como ele vai amar mas eu estou falando você pode ser bem sucedido e não ter a riqueza do céu por isso chegou a hora de você entender que para esses existe uma promessa grandiosa de Deus e quero que você abra Deuteronômio 28 aleluia 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 essa é uma palavra que eu amo muito deixar com vocês e quero que vocês guardem essa palavra como promessas de Deus para sua vida se ouvires tão somente atentares para aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer a partir do versículo 2 diz se ouvires a voz do Senhor teu Deus virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos eu vou enumerá-las eu gosto de usar essa palavra com as minhas palavras dizendo a bênção do Senhor te perseguirá alcançará te perseguirá nada melhor do que ser perseguido pela bênção de Deus nada melhor do que sabe porque quando você é perseguido pelas bênçãos de Deus você acaba sendo abençoador você acaba abençoando todos que estão ao seu redor e é por isso que nós estamos aqui é por isso que quando aquela irmãzinha sabe humilde gastou o tempo dela domingo ela disse eu quero que você tenha as bênçãos de Deuteronômio 28 para que muitos caminhem por você porque as bênçãos do Senhor vai te perseguir e você vai distribuir esse mantimento que vem do céu que bom que saudade eu tenho dela ela foi embora ela era boa demais para ficar nesse mundo meu Deus e Deus leva rapidamente aqueles que são muito dele eu não sei porquê ele leva logo ele fala assim você é um bom e fiel eu te dei dois talentos você está com dois mil eu te dei cinco talentos você está com cinco milhões de talentos vem pra cá meu filho eu vou antecipar a tua bênção vem entra e goza o gozo do teu Senhor meu pai foi embora com 58 anos aquele Vinícius era o verdadeiro canarinho como cantava como gostava de louvar por isso que José vive cantando ele era um adorador e quando ele foi embora com 58 anos minha mãe 50 novinha ficou viúva aqui e ela falou não me conformo não me conformo do José ter morrido não me conformo ai meu Deus como eu vou ficar ceguei ali 15 dias de falecido né de entragladado aqui não faleceu entragladou né ele aparece em sonho pra ela ela disse que ela estava dormindo aí aqui tinha a parede do quarto né aí ele entrava assim ó entrando passava pela parede entrava no quarto dela e ela José você não está morto ele disse não Cineira eu não estou morto Cineira eu estou bem vivo eu estou ótimo eu estou no melhor lugar que eu poderia existir deu adeus pra ela e ela levantou aquele dia 100% curada e disse teu pai vive dá pra morrer Cineira Cristo já morreu por nós ele já venceu a morte ele vive ele vive ao lado do Todo-Poderoso e você sabe o que foi que ele viu no momento da passagem dele ele disse pro meu tio irmão dele ele morreu no meio de um pasto né assim Francisco eu já estou vendo os anjos aqui já vieram me buscar toma meus documentos pede o meu filho pra eu vir me buscar aqui buscar o corpo né toma meus documentos e fez assim tchau ô irmãos tô falando de morte de crente tô falando da sua morte você recebe? é morte não pastor ô Nélio tu não levantou a mão? estou falando de vida as bênçãos do Senhor te perseguirão não creia você que eu prenderia a sua atenção aqui por uma falsa história eu estou dizendo pra você que a vida eterna existe eu estou dizendo pra você que você foi agraciado que você foi selado por Deus para viver a eternidade com Ele e que isso te torna um trabalhador da última hora e que você não pode voltar domingo pra cá sem uma alma do teu lado sem uma vidinha tirar cola aqui uma pra aqui que você tem que começar a colocar sua fé em ação a certeza que você recebe de Deus precisa entrar em ação porque na medida que ela entra em ação ela te fortalece bendito serás tu na cidade bendito serás no campo bendito fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrares e bendito ao saíres o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti queridos isso é uma promessa de Deus você não conhece a promessa alguém te faz um dano você quer se vingar você quer pagar com a mesma moeda neutralizando o poder de ação de Deus se você não conhece as promessas você precisa você quer reagir você quer tomar decisões erradas que anulam por um caminho eles sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor determinará que a benção esteja nos teus celerinhos e em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te dará o Senhor teu Deus depois você continua lendo esse capítulo até o versículo 14 e você vai conhecer as promessas de Deus pra sua vida gente vale a pena acreditem vale a pena você sabe qual é o meu maior desgosto dentro do evangelho os 15 anos que eu fiquei fora dele fora isso o evangelho pregar Jesus sua palavra pregar a ressurreição de Cristo o amor de Deus amar o próximo oh coisa boa como é bom amar o próximo o próximo presta o próximo não presta porque ele é próximo se ele prestasse ele estava um contigo seria um com você mas tu tem que amar o próximo tu tem que olhar pra ele sabe e projetar bênçãos de Deus sobre a vida do teu próximo e na medida que você o ama você está dando a oportunidade dele crescer e você automaticamente também chegou o tempo da justiça chegou o tempo da verdade e tudo aquele que entender e perseverar nela será bem sucedido não esqueça entramos no princípio das dores é chegado o tempo do fim provavelmente quando João Batista passava pelas aldeias pregando arrependimento porque ele anunciava a chegada do reino de Deus você sabe o que aconteceu com 99% daquele povo que ouvia isso mais um louco mais um desvairado mas havia chegado o reino de Deus e eu digo pra você é chegado o tempo do reino de Deus fechar as portas cuide-se quem está de bem pra que não caia e não fique pra trás amém o Senhor é contigo ele te fortalecerá para você poder vivenciar todas as suas promessas ainda porque ainda há tempo de você viver o melhor de Deus mas entre em ação entre em ação não há outra forma de você viver o melhor de Deus que não seja estando em ação amém você recebe isso você fica de pé pra mim você agora pode levantar as mãos pra Deus e com os seus olhos fechados se declare ao Senhor diga eu quero ser um dos trezentos Senhor eu quero responder ao chamado que o Senhor está fazendo nesta noite nunca mais entrarei neste lugar para celebrar a Ti sem Te trazer um presente uma oferta a melhor oferta é trazer uma alma contigo para semear no céu fala Senhor aqui estou trazendo meu pai minha mãe meu tio meu amigo meu inimigo estou trazendo estou trazendo o Senhor para entregar nas Tuas mãos eu quero fazer a vontade de Deus se cumprir eu quero ser participante daqueles que vão ouvir servo bom e fiel entra vem pro gozo do Teu Senhor talvez alguém tenha Te convidado pra vir a um culto a uma celebração ao Deus vivo e como muitos que eu já ouvi se dizem surpreendidos porque esperavam uma coisa e encontraram outra pra você que encontrou Deus pra você que sentiu Deus a você que sentiu necessidade de ajustar a sua vida ao tempo que você está vivendo e hoje gostaria de ter uma experiência com Ele recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador porque entenda uma coisa Jesus Cristo disse que Ele é a porta ninguém vai ao Pai ninguém chega ao Pai se não for através dele por isso hoje você precisa reconhecer a Jesus como a porta como Salvador e se você deseja hoje reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador levante a sua mão onde você está que eu vou orar com você de onde você está Aleluia fique com a sua mão levantada esse é o tempo que o Senhor fez para beneficiar a humanidade quero te convidar mais do que ficar com a mão levantada eu quero te pedir sai do seu lugar e vem aqui a frente vamos orar juntos fica muito especial essa distância o o O.S. e에ééé E ae do o o o o o o e o amor Obrigado.